Música E aí Quem se importa de onde vem a escala Qual um dia a tua corda cheia Quem se importa de onde vem a grana Porque tu tem que ter os nossos cheios Trabalho, trabalho, novo trabalho Trabalho, tá novo! Uuuuh! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 t Amém.